Um delicioso devocional que tem como pano de fundo o Hobbit, de J. R. R. Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar, já sabe o protocolo. Deixe aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Ajuda a gente a dar relevância? Deixe aquele comentário, aquele emoji, aquele ponto, aquele H de Hobbit ou outra letra e emoji que você achar bacana. A livraria Família Cristã pediu para a gente fazer essa resenha desse devocional. Mas vocês sabem que a gente sempre vai apontar os pontos fortes, os pontos fracos e dar o nosso veredito. A gente nunca vai falar de alguma coisa que a gente não acredita. E esse livro é muito bom. Você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é um devocional? É um termo muito comum dentro do Protestantismo, mas também dentro do Catolicismo é bastante utilizado. Este é o segundo devocional que eu trago aqui no canal. O primeiro foi aquele livro do George Macdonald, pelo C. S. Lewis. Um devocional é um livro com mensagens diárias que são comumente associadas a leituras bíblicas. Você lê a mensagem do dia e complementa com trechos bíblicos indicados na própria mensagem. E normalmente você finaliza fazendo uma oração. Depois, ao longo do dia, você pega tudo aquilo que você leu e fica refletindo, você reflete sobre o ensinamento. É literalmente um período que você devota ao espírito, à reflexão e ao estudo. Sabemos que Tolkien era um católico fervoroso. Logo, ele colocou diversos valores e questões cristãs dentro da sua obra, dentro de toda a Terra-média, em especial no Hobbit, porque a gente percebe muito a incidência da providência divina. Durante o livro é dito que, por sorte, felizes acasos, e a gente vê que toda hora salvam a pele do Bilbo, o protagonista. Mas quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que é muito mais do que acaso. No The History of the Hobbit, um livro gigantesco que tem todas as versões do Hobbit, desde a protótipo inicial até a que a gente lê hoje, as intermediárias, é até uma de 1960, que tem uma pegada mais Senhor dos Anéis. Lá a gente observa que, ao longo das mudanças que o Tolkien foi fazendo, muitas das coisas que o Bilbo resolvia sozinho nas primeiras versões foram mudadas, para que ele resolvesse por certa sorte, como se alguma grande força não nomeada estivesse ajudando ele. Isso foi deliberado. O Tolkien realmente quis tirar que todas as soluções viessem da inteligência do Bilbo, mas sim que viessem um pouco da coragem e de algo muito grande que estava ajudando ele, mantendo ele no caminho certo. Nesse contexto, temos que um católico cristão escreveu uma história para crianças, que depois se tornou dentro da Terra-média, e ali ele colocou, ao longo do desenvolvimento da história, diversos valores que ele acreditava. O Ed Strauss, que é o autor desse livro, é um ótimo estudioso, tem vários livros publicados lá fora, e ele conhecendo tanto a obra de Tolkien quanto a obra cristã, ele fez uma junção dos dois. Ele percebeu que ele poderia dividir o livro em algumas passagens. No caso, ele fez 60 passagens, ou seja, você pode fazer durante dois meses, lendo uma por dia. E dentro dessas 60 passagens, você tem leituras bíblicas associadas e também uma reflexão ao longo do dia. O livro foi escrito em 2011, então já tem 10 anos, e é muito gostoso de ler. Super leve, fluido, o autor entende muito dos dois assuntos, faz conexões muito boas, sensacional. Além de tudo, não tem um grande erro em diversas obras que a gente já viu por aí, que é uma forçação de barra da pessoa tentando te vender uma ideia. Não. Os paralelos funcionam muito bem. Nos estudos de Tolkien, nós temos que o termo aplicabilidade é muito usado. Ou seja, os paralelos que nós podemos fazer entre a jornada dos protagonistas dos livros, seja Frodo, os outros hobbits ou Bilbo, com situações da vida ou situações na qual a gente pode tirar um ensinamento, normalmente eles funcionam muito bem. Eles não são alegorias. Eles só apenas também servem como um espelho de situações reais para a gente. Nesses trechos, então, nós temos elementos similares que trazem muita sabedoria, e essa sabedoria é condizente com a sabedoria bíblica. O livro acompanha a jornada de Bilbo Bolseiro em ordem cronológica, e dessa forma como que você pode fazer? Você pode ler três livros ao mesmo tempo. Você pode ler O Hobbit, pode ler O Devocional, e também pode ser acompanhado com a sua Bíblia. E assim você vai fazendo o estudo e a leitura tudo ao mesmo tempo. A experiência, com certeza, vai ser edificante, sensível, e você vai extrair toda a profundidade e senso de propósito que existe na obra. Eu sugiro que você leia o capítulo do livro, então você vai no Hobbit e leia o capítulo. Depois você vai para o Devocional, e ali ele vai explicar qual capítulo que ele está trabalhando. Ele explica direitinho no começo de cada mensagem que eu vou mostrar para vocês. E ali ele tem as referências bíblicas. Então você lê primeiro o livro, depois pega o ensinamento e aprofunda com o texto bíblico. Agora vamos ver o livro por dentro, que ele está muito bonito. Já estamos aqui com o close do livro. A edição é capa dura, com a mídia fosca, e a ilustração da capa ecoa as montanhas da obra de Tolkien. Aqui na lombada nós temos a indicação da editora e do nome do livro. Na quarta capa nós temos uma sinopse que está bem diagramada, e aqui temos o selo da editora. Ele é um lançamento da editora Pencal, que faz parte do grupo da grande livrarias Família Cristã. Uma verdadeira gigante na venda de livros e afins. Possuem uma grande estrutura física e online. O site deles e o link para a compra vai estar na descrição do TT. Então o livro é uma exclusividade deles no Brasil. É bem bacana, porque você pode comprar o livro com um valor super acessível. Abrindo aqui o livro, então, nós temos... Opa! Tem um pôster e é muito bonitinho. Olha só. O pôster é em papel couché, brilho, mais ou menos uns 150 gramas. Dá um corpo bem legal para a arte. Ele fica firminho. O tamanho é A3, ou seja, é o dobro de uma folha sulfite, de uma A4. E a arte mostra aqui, bolsão, a toca de Bilbo, com uma frase bem bonitinha. Todas as edições do livro vêm com pôster, ok? Não é só agora na venda inicial. Então, sempre que você comprar o livro, ele vai vim com esse pôster bem bonitinho. Na Folha de Guarda, nós temos um anel que o Bilbo encontrou ao longo da jornada. E dentro dele está a famosa frase de abertura deste clássico com mais de 85 anos de sucesso. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Temos aqui o fitilho marcador de páginas, que é dourado. Achei muito bonito, de muito bom gosto. E também lembra o anel da história que a gente acabou de ver na Folha de Guarda. As folhas seguintes têm uma replicação da capa, e então nós temos o sumário com as 60 mensagens. Cada capítulo é uma mensagem diária, sempre com essa ilustração. Um trecho do livro com uma abertura, um título, o desenvolvimento em prosa, onde o Ed Strauss, o autor, traz aí uma contextualização do capítulo que você acabou de ler e os ensinamentos que ele entende dali. E ao final também você tem referências bíblicas, bem contextualizadas. E no último parágrafo, em alguns capítulos, ele também deixa uma reflexão extra para o dia. Mas só a leitura já é uma reflexão por si só. O livro se desenvolve dessa forma do começo ao fim. O tamanho da fonte é muito bom, bem agradável. Tem esses detalhezinhos aqui no rodapé, nas aberturas. A diagramação das páginas está bem legal. Bem bonito, né? Agora que a gente já viu por dentro, vamos falar dos pontos fortes e dos pontos fracos da obra. Bom, são muitos pontos fortes. O primeiro é que ele é um livro muito bem escrito. É uma leitura gostosa, fluida, leve. As conclusões que a gente tem, elas são conclusões pertinentes com a história do Tolkien, com o desenrolar da história que a gente tem nos outros livros. E representa uma nova experiência de leitura. A capa dura, o fitilho, o tamanho da fonte, agregam muito no manuseio e dá uma qualidade extra para o livro. Os pontos fracos é que ele não combina com o tamanho das edições que a gente tem já dos livros de Tolkien. Ele é mais alto do que os livros que a gente já tem na coleção. É uma pena porque ele podia ficar bonitinho na estante para o nosso Tolkien não apitar. Outro ponto negativo é que o papel é branco. Só que, normalmente, a gente tem aquele papel amarelado em leituras que você vai fazer uma leitura muito extensa. E aqui, como é um devocional e você tende a ler só uma página e meia, duas por dia, então isso não chega a impactar tanto. Mas nós estamos acostumados com papel, pólen, avena e todos esses amareladinhos. Mas eu acho interessante citar que o papel é branco. O ponto que realmente é fraco, que sai desse preciosismo físico que eu tenho, seria a tradução de alguns termos. Alguns termos não foram traduzidos, como Carrocha, por exemplo, não foi traduzido. E Cidade de Vale continua como Dale. Então alguns termos não foram traduzidos e outros foram traduzidos fora do padrão do legendário. Então se você tem montanhas nevoentas em todos os livros, aqui ele está como montanhas nebulosas. E você tem várias vezes ao longo da narrativa. Então isso aqui seria bem legal amarrar. Por quê? Porque quem é experiente sabe, vai bater o olho e vai identificar o conflito dos termos. Então quem já está acostumado com as leituras, quem normalmente já está aqui no TT, vai identificar isso rapidamente. E para quem é novato, ele pode ter um pouco de dificuldade quando ele for ler o Hobbit e ver aqui um outro nome. Então quando ele bater lá o nome Carrocha no livro e bater aqui Carroch, ele vai ter que ir até o Glossário. E aí no Glossário vai explicar que é a pedra feita pelo Beorn. Então o Glossário ainda vai ajudar. Mas seria legal pegar todos os nomes já constantes nos livros e colocar aqui para deixar um padrão dentro da mitologia do Tolkien. Na conclusão, o livro é uma graça, gostoso de ler, pertinente e tem tudo a ver com todo o conjunto da vida e obra do Tolkien. Ele está super barato porque é um livro capa dura, com fitilho e tudo mais, por menos de R$ 17,00. Para mim está de graça. Eu recomendo muito. E é uma leitura que, assim, se você não quiser fazer uma por dia, você pode fazer diretão. Mas eu gosto da ideia de ficar pensando sobre a história, ficar digerindo, para que isso realmente seja um momento de reflexão, para que você entenda mais profundamente a obra. Sabemos que a história, ela aparentemente é muito simples, é infantil, mas que ela tem uma profundidade incalculável. E esse livro ajuda muito a que a gente possa observar todas as nuances, todas as belezas que tem aí, todas as cores dentro da história. Se você gostou do livro, o link vai estar aqui na descrição. Está super barato, chega rapidinho e é muito gostoso. Vale a pena para aumentar a sua coleção, para você crescer no conhecimento do Hobbit e da obra do Tolkien. Se você quiser ajudar o canal, já sabe que tem diversas maneiras. A primeira é curtindo, comentando, compartilhando. Manda para aqui ver seu amigo. Deixa aqui um ponto, um emoji para a gente subir na relevância do YouTube. Ajuda a nós. Outra forma de ajudar, você pode ser um padrinho ou pode ajudar a gente pelo PicPay, fazendo literalmente um Pix aí pelo seu banco de preferência. Você pode escolher qualquer valor, não está ligado a nenhuma mensalidade. Mas se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode ser um membro do TT, escolhendo um dos três pacotes que a gente tem. O link está aqui embaixo, a gente tem um vídeo que explica tudinho sobre membros, e também tem uma live que a gente falou, explicou e conversou com o pessoal. Está tudo aqui embaixo. Outra forma de ajudar, você pode ajudar a legendar os vídeos em português e em inglês, sendo um legendário ou uma legendária do TT. Fala com o Gustavo Fritzing aqui embaixo e ajude a gente a dar acesso a mais pessoas. Não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Três however, João Chiais ны Obrigado.